Olá, que alegria estar na sua companhia, começando a partir de agora o programa Vida em Foco, aqui pela TV Evangelizar, transmitindo ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje, 1º de abril, muitos falam que é o dia da mentira, não é? A gente quer saber quais são os problemas, os males que a mentira traz para a nossa vida. E nós vamos falar sobre dois aspectos. Primeiro, dentro da doutrina católica. E para isso, eu vou receber aqui o diácono Cleverson Teixeira, que vai falar desse aspecto da mentira. Mas depois disso, a gente vai ver o ponto de vista psicológico da mentira, que também é muito prejudicial. E como nós estamos vivendo a Festa da Penha no estado do Espírito Santo, a maior festa católica do Espírito Santo, nós também vamos falar deste tema aqui no programa de hoje. Então fique comigo que está começando o programa Vida em Foco. E antes de tudo, eu quero fazer uma festa aqui com você, porque nós começamos este novo mês de abril agradecendo tamanha generosidade que você praticou durante todo o mês de março, porque nós fechamos a nossa meta em 106%. Olha que alegria! Tanto que eu pedi aqui para você, Padre Reginaldo, todos os apresentadores. A gente ficou aqui, né gente? Nos ajude, é muito importante. Então agora é o momento de eu agradecer imensamente a sua ajuda. É muito importante que nós tenhamos sempre a sua colaboração aqui na obra Evangelizar, porque é desta forma que nós levamos a evangelização a todo o Brasil com a sua ajuda. Muito obrigada! Deus abençoe demais a sua generosidade. E olha, a gente vai entrar agora então no campo da verdade, porque se tem uma coisa que impede ou que tenta impedir a verdade é a mentira, mas ela tem perna curta, né Diácono? A gente já sabe disso, né? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Carol. Uma alegria muito grande de estar aqui. Obrigada a você. Estou aqui com o Diácono Cleverson Teixeira. E a gente quer começar entendendo, Diácono, sobre esses males da mentira. Todo mundo sabe que mentir não faz bem, né? No fundo. Mas ela é algo que está, de alguma forma, muito na vida das pessoas, né? Então é um mal que a gente tem que lutar contra. O que é que a nossa doutrina católica fala? Ou como que ela enxerga essa mentira? Muito bem. Então, quando a gente fala da mentira, até falávamos assim, né? Mentira tem perna curta. Realmente, ela tem perna curtíssima. E para a igreja, na doutrina, a mentira não é algo bom. Ela pode ser considerada, inclusive, como um pecado venial, a princípio. Porém, as consequências dela é que podem partir do venial para o mortal. Então, quando ela alesa uma pessoa de uma forma irrefutável, ou de repente irremediável, então ele pode sair de um pecado venial para um pecado mortal. Então é bem perigoso. Exatamente. Não é nada bom de se fazer. Ah, é uma mentirinha. Mas e os desdobramentos dela, né? Ah, então. E, inclusive, eu ia perguntar isso para você. Existe algum grau de mentira? A gente fala aceito, né? Acho que aceito não é palavra para quem busca viver mesmo as virtudes, crescer, viver a vida de Cristo. Não pode pensar na mentira. Tem que se isolar dela o máximo possível. Mas tudo bem. Somos imperfeitos. Somos pecadores. E temos acesso com essa mentira. Então, o que seria, de repente, um, sei lá, um sinal de alerta para a gente de que algo precisa ser feito, de que algum tipo de modificação mais pesada, não sei, Diácono. Na verdade, a mentira, podemos dizer que ela tem até um certo grau de periculosidade, vamos assim dizer. Quando ela, de fato, me afasta do amor ao próximo e do meu amor a Deus. Então, vamos dizer assim que o Diácono está desculpando as mentirinhas. Não, mas tem aquelas mentiras que muitas vezes são contadas e que não geram um mal tão grande na vida da pessoa, né? Agora, tem outras mentiras que sim. Então, o desdobramento dela é muito grande. E tem mentiras que me fazem acreditar como se fosse verdade. Então, eu posso cair nessas mentiras. Ah, eu vou criando mentira, criando mentira. E, de repente, eu já estou nesta mentira, acreditando nela como se fosse uma verdade. E aí, entramos nas fake news, entramos em todas as outras ondas que a mentira pode provocar, né? Então, a mentira tem um grau pequeno, vamos assim dizer. A igreja até reconhece como um pecado venial, mas aí, conforme eu vou pecando, conforme eu vou aumentando, ou o resultado dessa mentira aí pode se tornar um pecado muito grande. E, por exemplo, a pessoa para quem é contada mentira, acredito que também tenha um peso nisso, né? Quando a gente... Eu sei que o ser humano, ele leva tudo meio pelo lado afetivo, né? Por exemplo, a emoção. Puxa, me enganou. Como que você teve coragem de fazer isso comigo? Isso é emocional. Mas, falando assim, em dignidade, tanto que quando a gente fala de mentira perante Deus, a gente não pode olhar pelo... Ah, Deus vai ficar magoado, porque não é uma questão de sentimento, é uma questão de dignidade mesmo, né? De dignidade, de dignidade humana. Se a gente for recordar, até biblicamente, né? A primeira mentira contada foi lá em Gênesis. Não significa que Deus se sentiu ofendido pela mentira contada por Adão e por Eva, mas é pela dignidade, eles romperam... É por quem ele é, né? Exatamente. Eles romperam com um grau de intimidade com eles e esse rompimento, essa mentira daí, teve um desdobramento outro que não foi agradável para nós, né? Não significa que Deus ficou irado, né? Não é que esse sentimento de, ah, Deus ficou magoado conosco, não. É tudo aquilo que poderia estar implicando com aquela mentira causada por eles, né? Então, a gente pode dizer que a mentira afasta de Deus? Sim, com certeza. Porque se ele é a verdade, logo a mentira afasta, né? Exatamente. O próprio Jesus vai dizer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois, trazendo essa mesma perspectiva de verdade, Pilatos, a gente está no tempo, né? Na oitava de Páscoa. Pilatos fez essa pergunta para Jesus, inclusive, na Sexta-feira Santa. O que é a verdade? E Jesus não responde. Interessante isso. Por quê? Porque a verdade, ela, mais do que uma teoria, é uma vivência, né? E a gente vive a verdade. Se eu estou em Deus, eu vivo com Deus, eu vivo a verdade. Então, a gente pode dizer também que a mentira, ela pode abrir um precedente para um pecado maior, para um... Às vezes, nem falando de pecado, a gente pode até abrangir, né? Para uma consequência maior com uma mentira que começou, talvez, até de uma forma de brincadeira. Brincadeira, assim, que a pessoa não levou a sério. Ah, isso aqui também não precisa falar a verdade de tudo. Tem muito disso, né? Tem, tem muito disso. Podemos começar com as crianças, né? A criança, já desde cedo, ela tem essa... Vamos dizer assim... Ah, eu vou fazer essa mentirinha, essa brincadeirinha... Que é uma brincadeira, que é uma imaginação, mas que pode se misturar. Exatamente. Só que, a partir do momento em que eu vou acreditando nisso, isso vai se internalizando em mim. Eu não consigo mais dissociar entre aquilo que é bem e aquilo que é mal. Então, aí é que corremos o risco, né? Chamamos isso até de consciência moral. Então, dentro dessa consciência moral, que vai me dizendo o que é bom, então, qual é o caminho que eu devo seguir. Jesus vem dizer que esta é a via, mas também aquilo que é mal. Se eu começo, desde pequeno, acreditando que uma mentirinha não tem problema, que fazer isso não tem problema, se eu, de repente, não dizer a verdade sobre isto, quando eu for ficando maior, essas mentiras tendem a também ficarem maiores. E aí, eu não vou saber mais discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Entendi. Então, mexe até nessa questão do discernimento. Exatamente. E quando a gente entra nessa onda do discernimento, saber aquilo que é bom e o que é mal, quando eu for no confessionário, o que eu vou dizer para o padre? Porque se, para mim, a mentirinha, ou o pecado, ou aquilo que está errado, tanto faz. Tanto faz, ele está aceitável. Exato. Ele vai se tornando aceitável, é isso? Exatamente. Exatamente. Então, na hora que eu chegar para me confessar, Puxa, eu não... Padre, eu não matei, eu não roubei... Tipo, não fiz nada assim de grave na minha cabeça, portanto... Portanto faz, fora isso, né? Estou aqui como filho de Deus, só peço a misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é amor, isso sim. Sim. Mas a gente tem que saber discernir para saber qual o caminho a ser trilhado também na nossa vida. Por que a gente diz que o diabo é o pai da mentira? É, essa... Já vem lá de trás, né? Vem, né? Como eu falava de Adão e Eva, lá do Gênesis. Quando a serpente... A gente fala da serpente, mas dentro da imagem da serpente, a gente tem que imaginar que o autor quis dizer o diabo, aquele que divide. Então ele coloca na serpente a mentira. Ela quem começa a ensinar o ser humano, a ensinar a humanidade a mentira. Dizer que o diabo é o pai da mentira, é colocá-lo lá, mas ao mesmo tempo entender que a palavra diabo, diabo não vem de divisor, é aquele que divide. A mentira não traz unidade, mas a mentira traz divisão, né? Hum, interessante. Diácono Cleverson, vou te convidar a assistir um vídeo comigo, que o padre Reginaldo fez falando também sobre a mentira. Acompanhe comigo. Você sabe que houve um encontro. Eu não sei quem é o autor, mas gosto dessa história. Um dia, a verdade e a mentira se encontraram. Conhece essa história? Não, não. E a mentira chegou e disse, senhorita verdade, que lindo dia. A verdade desconfiada, falou, olhou para o céu, viu que não tinha nuvens, olhou para o sol, viu que estava nascendo. Muito bem, obrigado, senhorita mentira, realmente é um bom dia. A mentira, puxando prosa, virou para a verdade e disse, nossa, hoje está fresco, não está calor, né, verdade? A verdade desconfiada, porque mentira é mentira. Se apalpou, viu que não estava suada, viu fresco, é verdade. Senhora mentira, não está calor. A mentira se aproveitou, que a verdade relaxou e disse, olha o rio, uma água fresca, vamos tomar banho, vai ser uma delícia. A verdade estava mais relaxada, as duas tiraram as roupas e entraram. Quando mal entraram, a verdade ficou e a mentira se levantou. A mentira levantou-se, pegou as vestes da verdade e voltou andando pela rua. De repente, a verdade se sentiu ali, sozinha. O que ela faria? Pegaria a veste da mentira? Não, ela falou, eu sei a essência da mentira. Não, eu vou nua e desfilou pela cidade nua. Daí o problema, que a maioria das pessoas prefere a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Ah, essa senhora é muito legal, né? É bem isso, não é? É a pura verdade, não é? Nua e crua. A gente muitas vezes vai se vestindo de pequenas mentiras e aí voltamos àquilo que a gente falava, né? Eu vou acreditando nisto e aí quando eu vejo, estou vestido de uma falsa verdade. Aqui me chamou uma atenção até nessa história. A gente tira aprendizados de histórias criadas como essa. Mas, por exemplo, a mentira, ela se utiliza de pequenas verdades para contar uma mentira. Mas a verdade jamais cede a uma mentira, por menor que ela seja. Exatamente. Dentro dessa história e falando disso também, trago até mesmo questões históricas da nossa igreja. Onde, quando Cristo havia já ressuscitado, acendido aos céus, os cristãos estavam se multiplicando pela terra. Os romanos pediam para que eles pudessem jogar incenso para César. Era uma pequena mentira. Mas os cristãos, de fato, não cediam a esta pequena mentira. E por causa disso morriam em defesa da verdade. O próprio evangelho de hoje falou da mentira, né? Que eles inventaram de que o corpo teria sido roubado. E que se conta até hoje a história. Sim. É. E como a gente tem, espiritualmente falando, uma forma de se defender dessa mentira? De nós mesmos, né? Não do mundo. Porque eu acho que a mentira brota do coração do ser humano também. Exatamente. O ser humano, ele tem um tanto de bondade e uma pequena maldade que às vezes vai nos atormentando e nos atentando. Para nos defender é importante muitas vezes este autoconhecimento, esta busca constante. A oração é fundamental para que a gente possa se embeber dessa verdade que é o próprio Cristo e não ter medo. Não ter medo das consequências que a verdade podem também trazer a nós. Vou dar um exemplo. Se de repente eu cometi um crime. Se eu cometi um crime, mesmo na confissão, o padre vai dizer, vai lá e diga a verdade. Vai lá e se apresente à polícia. A consequência dessa verdade é a minha prisão. Então, eu tenho que aceitar isto também. As consequências dessa verdade. Em casa, eu sempre digo isso. Não suporto mentira. Diga a verdade. Por quê? Porque dizendo a verdade, por pior que seja a situação, a gente vai conseguir resolver. Agora, se me disser uma mentira, ela vem vestida de uma falsa verdade. Como é que eu vou conseguir resolver isso? E a um longo prazo, pode parecer que imediatamente a mentira vai resolver o problema, né? Sim. Mas no longo prazo vai ficar muito pior do que encarar aquela verdade, aquela prisão, nesse exemplo que você deu. Sim. Essa consequência. Exatamente. Então, a gente precisa, de fato, se embeber dessa verdade e tentar ser o verdadeiro ao máximo possível. Não é fácil, não é fácil. A gente começava falando sobre isso, as pequenas mentirinhas. Ah, eu vou contar essa pequena mentirinha que não vai ter problema. Mas se eu for verdadeiro ao máximo que eu puder, vai facilitar bastante a minha vivência neste mundo. E, é claro, este meu alcance do amor do Senhor. Então, evitar essas pequenas mentiras, essas que as pessoas conseguem lidar. Sim, sim. É importante. Exatamente. Vou dar mais um exemplo bíblico. Inclusive, eu estou trazendo a oitava da Páscoa, que a gente está reverberando tudo isto. Pedro, quando perguntaram para ele, você não conhece este homem? Era uma pequena mentira? É. Ele diz, não. Seria uma pequena mentira. Mas, para Pedro, aquilo doeu tanto na terceira vez. E que depois, lá na frente, que a gente vai viver nos evangelhos seguintes. Ele vai dizer, não, Senhor, eu te amo. Ou seja, estou arrependido deste meu pecado, deste meu erro, dessa minha pequena mentira. Hum, entendi. É. Ou seja, Pedro também. Se ele tivesse ficado só na primeira, talvez, teria sido uma mentirinha. Mas, foi de novo, de novo, opa, tem uma coisa ali por dentro, né? Exatamente. Diácono, muito obrigada, viu, pela tua presença. Muito bom. Seja sempre bem-vindo, tá? Eu que agradeço o convite. Foi uma alegria. Obrigada a você. Agora, a gente vai continuar, daqui a pouco, depois do intervalo, falando sobre a mentira. Porém, sobre um aspecto da psicologia. Então, fica aqui comigo. A gente sai com imagens de um muarama, no Paraná, pelo canal 24.1. E que tem como padroeiro, São Francisco de Assis. Eu volto já. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo. E Cristo é de Deus. E hoje é segunda-feira, dia do nosso maior grupo nacional de oração, noite de louvor. Então, eu já te faço o convite para você, que é aqui da região, vir presencialmente até o auditório Jesus da Santa Chagas. A partir das 19 horas, pode chegar até antes, para você garantir o seu lugar. Mas, para o Brasil inteiro, às 19 horas, transmissão ao vivo do Noite de Louvor. Hoje, com a presença do padre Pierre Maurício e também do cantor Dago Soares. E é o quinto dia já do Cerco de Jericó. Então, participe conosco, especialmente neste ano que nós completamos 10 anos de Noite de Louvor. Mas, agora, a gente continua falando sobre mentira, como nós nos propusemos. Porém, de um ponto de vista mais psicológico, mais social. Então, deixa eu dar as boas-vindas aqui para a Genoveva Ribas Claro, psicóloga e pedagoga. Mestre em Educação, professora do Centro Universitário Internacional Uninter. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Olha que esse tema não é fácil, menina. Não, não é. Porque mentira, eu fiquei sabendo já que tem alguns níveis de mentira, até conversando aqui com o diácono. Dentro da psicologia, tem um pouco dessa diferenciação? Eu acho importante a gente falar bem. Hoje é primeiro de abril, né? Se fala muito, né? É. Fala-se da mentira de hoje. Que são mentiras brandas, mentiras lúdicas. Mas se a gente for buscar a história, Carol, já surgiu na França o rei Carlos IX, que ele pediu para fazer uma mentira, para levá-lo ludicamente. Ao passo que no Brasil, foi em 1848, é um detalhe até importante, que falou-se que Dom Pedro tinha morrido e no dia seguinte foi desmentido. Ele nem morreu no Brasil, né? Nossa, ou seja, uma mentira pública. Uma mentira pública, então, para a gente ver. Mas aí, pensando nessas questões. Então, quais são as razões de uma pessoa mentir? Vamos lá. Uma mentira, digamos assim, autoproteção. É. Uma mentira, digamos, uma mentira branda. Por exemplo, a esposa vai no cabeleireiro que o esposo não gostava, não gosta. Para não estressar ele, ela diz que foi em outro cabeleireiro. Não vai alterar nada. Não vai ter um comprometimento, digamos assim. As crianças também, né? Elas mentem. Mas a questão do bem ambiente, que tem que cuidar, para não virar mentira patológica, como nós já vamos conversar sobre isso. Aí tem dois tipos de mentira. que é essa mentira branda, Carol, e a mentira compulsiva. A mentira compulsiva, ela acredita na própria mentira. Ou seja, para ela não é mentira. Para ela não é mentira. Mas ocorre o seguinte. Para que ela vai, para que ela mente? Ela mente, e olha, a gente vê sempre por aí. Ela mente para se... Ficar diferente dos outros, se aparecer no grupo. Então... Por ego, então. Uma questão mais egóica. Por quê? Por umas razões também de insegurança. Então, o que acontece? Ela vai dizer que... Ela conhece pessoas importantes. Eu... Viajou para lugares que ela nunca foi. Então, ela vai distorcer a realidade. Para chamar atenção sobre si. Para chamar atenção. Porque aí, se eu chego aqui, eu digo, olha, eu sou... Estamos numa radia de conversa aqui. E eu começo a falar coisas. Ah, eu... Como eu vi que eu... Teve uma mentira tão convincente que... Uma pessoa, numa reunião, se passou pelo... O filho do diretor da Gol. Opa! Falou que ele é fulano de tal. E usou a identidade de fulano de tal. Então, as pessoas... Os jovens têm muito isso. De falar para os outros para se sair no grupo. Principalmente na adolescência. Olha, meu pai é isso ou aquilo. Às vezes o pai nem é. É porque o outro estava falando. Meu pai é médico. Ah, mas o outro menino não quer ficar... Ou seja, tem uma questão de comparação. Tem uma questão de insegurança. Exatamente. Tem muito disso envolvido. Exatamente. Então, quanto maior a mentira, ou quanto mais frequente essa pessoa mente, pode ser um estado patológico, mas representa uma insegurança muito grande também. Sim. Agora, no estado patológico, é o chamado a mitomania. Mitomania, o que é? Mitomania é uma mentira. É uma compulsão em mentir. Ela tem a compulsão em mentir. Tá. E é uma mentira consciente, com o objetivo de alta proteção. Tá. Porém, altamente, a psique dessa pessoa é altamente comprometida. Então, a mitomania, ele é altamente comprometido. Agora, quais são... Ele acredita. E ele vive da mentira. Tá, mas essa pessoa, ela consegue ter ajuda? Por exemplo, ela vai acreditar na mentira dela e pra ela não existe um problema, eu tô entendendo. Sim. Como ajudar uma pessoa assim? Então, as pessoas de fora vão começar a perceber. E as pessoas... Porque há um afastamento dessa pessoa. As relações interpessoais ficam altamente prejudicadas. E as pessoas vão se afastando. Então, aquelas que são mais próximas, elas começam a ver que tá totalmente distorcido da realidade. E então, o que que acontece? Então, ela conversa com essa pessoa, avisa os familiares. Porque avisa os familiares. E aí, o que que acontece? Os familiares vão tentar trazer a consciência, dificilmente vai conseguir. Então, aí entra a ajuda psicológica. E até medicamentosa. A ajuda psicológica, no sentido assim, de... Você vai conscientizar essa pessoa. Aquilo que está levando a ela a autoproteção e mentir e ser o que realmente não é. Mudar a identidade. O que que acontece? A psicologia, o terapeuta vai começar a pegar a causa. Porque a causa, às vezes, é um trauma. É um complexo de inferioridade lá na infância. Então, tem muitas... São muitos fatores que levam. Por isso que você não pode levar a pessoa no sentido pejorativo. Tem que ajudar. Tem que ajudar essa pessoa. Então, essa mentira é uma mentira que você tem, tem causas. E você tem que realmente ajudar. Agora, tem também traços de personalidade. Por exemplo, o traço de personalidade, o psicótico. O psicótico, o que que é uma psicose? Vamos definir bem. Psicose é o comprometimento com a realidade. Eu estou desconectada com a realidade. Para entender melhor, minha realidade aqui interiormente é uma. Aqui fora, a sua é outra. A externa é outra. Uma visão diferente. Exato. Então, eu sempre digo que o psicótico com o neurótico não se dão bem. Então, para entender bem. O psicótico, ele não pisa no chão. Ele que acha. O neurótico, não. Ele está firme na terra. Então, se ele vê uma pessoa mentindo, ele fica muito brabo. Se afasta. Não aceita. Não, ele não aceita o neurótico. Agora, a personalidade psicopata. O psicopata, personalidade antissocial. Esse é o manipulador. Não que os outros não sejam também. Cada um, cada indivíduo tem seus traços de personalidade, entende? Mas, o bom mesmo, para fazer você acreditar, é o psicopata. Porque ele é manipulador. Ele não tem empatia. Ele é sedutor. Ele é persuasivo. Entende? Sendo que os outros são mais brandos. Os outros têm uma questão de insegurança, às vezes. O que o psicopata não tem. E também tem, também, alguns tipos de personalidade. Não que os outros também não aconteçam, Carol. Também. Mas eu estou citando alguns que é mais forte essa personalidade para mentir. Por exemplo, a questão do transtorno de personalidade, do borderline. Borderline também. Ele tem as funções psíquicas altamente comprometidas. Ele tem a questão da autodestruição com ele mesmo. Muita tendência ao suicídio, entende? Então, essas questões, digamos, pelo viés psicológico, precisa de ajuda. Entende? E nós aqui, nós, leigos, digamos assim, nós sempre duvido que alguém de nós aqui já não mentiu. Ah, e muito, né? Todo mundo mente. Mas é uma questão de uma mentira que não prejudica ninguém. Então, é importante mostrar que não pode prejudicar. Eu vou até aproveitar esse teu gancho, porque a nossa equipe foi para as ruas para perguntar sobre mentira. Vamos saber o que o pessoal está falando sobre mentira, né? Vamos lá. Carol Tormena, hoje, dia 1º de abril, dia da mentira. E será que o povo aqui de Curitiba, o povo da capital paranaense, já contou ou não aquela mentirinha? É o que a gente veio descobrir. Já contou alguma mentira? Já. Contar mentira não, mas omitir alguns fatos. Ah, não mentiras absurdas, assim, né? Mas uma ou outra, sim. Já fiz bastante brincadeira, dia 1º. Eu sempre faço. Eu não sou uma pessoa mentirosa. Eu nunca fui. Eu sempre falo a verdade. E qual foi a maior mentira que te contaram? Ah, mentira que eu tinha feito um roubo. Tinha cometido um roubo. Ah, é sério? Verdade, verdade. E o senhor já contou aquela mentira ou não? Ah, muitas vezes, muitas vezes. De pescaria, de caça. Isso é normal, né? Todo mundo é prejudicado por mentiras. Inclusive, quando a gente conta mentira, a gente sabe que a gente se prejudica, né? Então, pra gente fechar o nosso ciclo aqui. A mentira, agora falando, não falando de patologias, né? Porque eu sei que daí é muito complexo esse tema. E a gente tem muita coisa pra falar. Sim. Falando sobre a mentira do dia a dia das pessoas. Existe, sei lá, uma forma da pessoa ir combatendo isso nela? Do ponto de vista psicológico? Sim. É a questão do ponto de vista psicológico. É a questão da análise, onde todo dia nós devemos fazer. Falando agora, através, até, gente, nós estamos aqui na que é católica, a televisão. A questão de fazer uma reflexão, através mesmo da oração. E todo dia, tipo, uma reflexão do dia de o que eu menti hoje? Será que eu falei sempre a verdade? Uma, realmente, uma análise de consciência. Uma análise de consciência. Se hoje mentiu. Porque, com isso, nós nos fortalecemos, inclusive, a nível de crescimento pessoal, empatia, os outros, relações interpessoais, também, nessas questões. E a questão da energia, do brilho. Concorda? Ah, entendi. Muito bem. Então, agradeço, viu? Muito obrigada, dona Gino Veva, por vir aqui. Obrigada pela simpatia. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. E a gente vai para um intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre a Festa da Penha, que é a maior festa católica que acontece no Espírito Santo. Portanto, fique comigo. A gente sai com imagens de Joinville, em Santa Catarina, canal 49.1. E a primeira cidade do Brasil a fundar uma organização de bombeiros voluntários, em 1892. Já eu volto. O Senhor iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco, para você, de todo o Brasil. E hoje vai passar na nossa programação, às 21 horas, o Brasil Santo. Essa série que foi gravada aqui no Brasil, de brasileiros que estão nesse caminho de santidade. Então, tem muita história, tem devoção. Tem muito do que a gente acredita dentro do nosso catolicismo. Esse Brasil, esse chamado, que é para todos nós, mas que teremos algumas figuras que vão nos inspirar. Quem está à frente deste programa, que é uma produção original, exclusiva aqui da TV Evangelizar, é a irmã Graziele Rigotti. E que vai junto conosco desvendar este Brasil Santo. A gente tem um trechinho para mostrar para você, para ficar assim, com aquele gostinho de quero mais para hoje, às 21 horas. Acompanhe. O nosso caminho nesse mundo pode ser comparado a uma peregrinação espiritual, a uma busca por santidade. Mas, será que essa santidade, muitas vezes, não vem com obstáculos também? E como é que a gente consegue superar esses obstáculos e, ainda assim, nos aproximar de Jesus e viver uma vida mais santa? A partir de hoje, nós vamos começar a conhecer modelos e histórias que vão nos inspirar nesse caminho de santidade. Modelos brasileiros, mais próximos de nós, começando aqui em Juazeiro do Norte. A gente vai conhecer juntos um pouco mais sobre a história do Padre Cícero Romulo. Olha, já vamos começar lá em Juazeiro do Norte. Tem cenários belíssimos para você nesta produção. Então, hoje, às 21 horas, você acompanha aqui na TV Evangelizar, o Brasil Santo. Agora, a gente vai falar sobre a Festa da Penha. Essa festa que acontece no Espírito Santo já tem anos. E quando eu falo anos, são muitos anos. Eu vou até confirmar essa informação que eu tenho com o meu segundo convidado, viu? Eu vou conversar com o Frei Gustavo. É Medela que fala, meu querido? É Medela. Como que... Me corrija aqui, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, Carol. Graças a Deus. Como é que vocês estão? Por aqui, tudo em paz. Graças a Deus. Frei Gustavo Medela. Medela. Muito obrigada, meu querido. Olha, obrigada pelo seu tempo. Eu até gostaria de começar. Bom, Vigário Provincial, Província Franciscana da Imaculada, Conceição do Brasil. A gente vai falar sobre essa festa super tradicional da Penha. É o maior evento católico que vocês têm aí no Espírito Santo, certo, Frei? E eu estou aqui com o número, edição número 454. Aí eu fiquei aqui pensando se está certo esse número. Se é uma festa por ano, são mais de 400 anos já de tradição? Isso mesmo, Carol. Você acertou em cheio. São 454 anos da festa da Penha. Ou seja, uma das primeiras manifestações religiosas da história do Brasil, trazida aqui para o Espírito Santo pelo missionário espanhol franciscano, Frei Pedro Palacios, que trouxe consigo um quadro de Nossa Senhora das Alegrias. E aí, primeiro, construiu uma pequena capela em honra a ela, no lugar que hoje nós chamamos Campinho. E depois, por uma série de experiências místicas, acabou construindo, no alto do morro, o Convento da Penha, que é o principal marco turístico, religioso e histórico do Estado do Espírito Santo. Inclusive, essa janela que está aqui atrás de mim, é uma das janelas do nosso convento, dando vista belíssima para a cidade de Vila Velha, aqui no Espírito Santo. Nossa, fiquei até com vontade de visitar, viu, Frei? Que legal, muito bom. Sempre muito bem-vindo. Obrigada. Essa festa, ela sempre acontece numa data fixa ou ela vem após a Páscoa? Como que é feito? Ela sempre é relativa à Páscoa, porque é a festa de Nossa Senhora das Alegrias, que aqui no Espírito Santo recebe o título de Nossa Senhora da Penha, pelo fato de o convento estar, de fato, construído sobre uma rocha. Então, ela é sempre celebrada, o dia de Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora das Alegrias Padreira do Espírito Santo, é sempre a segunda-feira, depois da oitava da Páscoa. É a segunda-feira, depois do próximo domingo, dia 7 de abril, 8 de abril. É o dia em que se celebra, a igreja celebra Nossa Senhora das Alegrias, ou as alegrias de Nossa Senhora. Mas aqui, como toda festa de santo padroeiro tem um período preparatório, às vezes uma novena, às vezes um trido, às vezes uma trezena, aqui no Espírito Santo existe uma tradição de séculos, de se preparar a festa de Nossa Senhora das Alegrias, a festa da Penha, com aquilo que nós chamamos de oitavário. São oito dias de orações, de preces, uma programação bastante intensa, preparando o dia de Nossa Senhora da Penha. Começando sempre, todos os anos, no domingo de Páscoa. Por isso, é uma festa móvel que ela se adapta e se adequa à celebração também da Páscoa. Então, é sempre um tempo de muita alegria, de muita esperança, quando a igreja ainda está contagiada, entusiasmada pelo Aleluia da Ressurreição, o povo capixaba tem a graça de celebrar Nossa Senhora da Penha. Que legal. Bom, então a gente sabe que são esses oito dias de preparação, para então, na próxima segunda-feira, o dia mesmo da festa, entendi. É que toda festa importante tem que ter essa preparação, né Frei? Eu entendo isso, né? E também tem a tradição do povo que entra... Como que é essa preparação? São orações? Você falou, às vezes, é trezena, às vezes é uma novena. Como que vocês fazem essa preparação? Tem comida também? Como que o povo capixaba se prepara? O forte da preparação para a festa da Penha é esse tempo que nós chamamos de oitavar. E nesses oito dias, então, são divididos. Temos momentos devocionais, cada dia, recordando um aspecto da história da devoção à Nossa Senhora da Penha. Esses momentos dirigidos pelos frades franciscanos, que o ano inteiro fazem o acolhimento, a animação pastoral deste santuário. Temos também as celebrações eucarísticas assumidas pelas diferentes áreas da Arquidiocese de Vitória, porque também ela é padroeira do Estado e da Arquidiocese. Então, há essa comunhão importante, fundamental, com a igreja local. Outro ponto bastante específico e forte da festa da Penha são as famosas Romarias. Dentre elas, uma de mais de 60 anos, chamada Romaria dos Homens, que, na verdade, se tornou a Romaria das Famílias. Ela sai sempre na noite de sábado, no caso do próximo sábado, da Catedral de Vitória, no centro da cidade, e vem até o Parque da Prainha, aos pés do Convento da Penha. São 14 quilômetros de caminhada e esse percurso reúne mais ou menos 400 a 500 mil pessoas que vêm caminhar acompanhadas da imagem de Nossa Senhora da Penha. Teve o nome inicial de Romaria dos Homens, mas participam homens, mulheres, crianças, quase tem sido chamada Romaria da Família. Tem também a Romaria das Mulheres, que é sempre também no domingo, véspera, na festa da Penha. Romaria das pessoas com deficiência, Romaria dos ciclistas, dos militares. Tem uma Romaria muito diferente, que é a Romaria do pessoal que rema de canoas e pratica esse esporte. Ela é chamada Remaria. Então, é esse grande movimento em torno a belíssimas homenagens à Nossa Senhora da Penha. E cada ano também a festa traz uma temática. Esse ano a temática é a proximidade entre Maria e o povo de Deus, com a invocação de um refrão, de um conhecido hino, em honra à Nossa Senhora, chamado Pelas Estradas da Vida. O lema da festa esse ano é Ó, vem conosco, vem caminhar. É o lema que traz um convite, um desejo, mas também uma certeza. Porque quando o povo fiel clama para que Maria venha participar da caminhada, na verdade, ela já veio e já está participando. Então, é momento de celebrar Maria que caminha com seu povo na alegria da ressurreição. Nossa, que lindo, Frei. Que bonito esse tema, né? É uma canção bem conhecida, bem popular. Lembra que a gente nunca está sozinho, né? Ainda mais esse momento de ressurreição. Frei, quantas pessoas mais ou menos passam por aí? E tem muitos peregrinos, imagino, né? Com essas romarias também. Carol, o cálculo geral da festa, desde a abertura do oitavário, no domingo de Páscoa, até a missa de encerramento no Parque da Prainha, existe mais ou menos a estimativa de 2 milhões e meio de pessoas distribuídas nesses dias, de modo muito concentrado, no último final de semana, sábado, domingo e segundo dia de Nossa Senhora da Penha. Também há algo que chama bastante atenção, que é a programação noturna. Normalmente, durante todo o ano, o convento fecha entre 17 e 18 horas. Nesse tempo de festa da Penha, ele abre também as suas portas para momentos de louvor, de celebração, para shows culturais, que começam sempre às 19h30. Então, é uma chance do povo daqui da região e outras pessoas que vêm de fora subir ao convento na parte da noite e daqui do alto contemplar a vista das cidades de Vitória e Vila Velha e da Bahia de Vitória e iluminadas. É mais um presente que Nossa Senhora oferece ao povo capixaba, sem contar também no Terço Gigante, que há 25 anos é instalado entre duas palmeiras, cada ano também personalizado, trazendo matemática, confeccionado a muitas mãos, que se ilumina à noite. De fato, é um banho de ressurreição, de espiritualidade mariana, um banho de fé e de esperança poder participar da festa da Penha. Nossa, Fred, estou impressionada com o número de pessoas. É muita gente. Muita gente. Como que faz para receber tanta gente? Porque o senhor mencionou que no próprio mosteiro eles vão. Como que fica a logística da coisa? É porque o convento, ele é no alto de uma colina, uma estrada bastante restrita. Então, esses grandes atos, eles são realizados à missa de encerramento, à Romaria dos Homens e à Romaria das Mulheres, e também à Romaria dos Ciclistas, num parque aos pés da montanha, chamado Parque da Prainha, que inclusive este ano foi restaurado. Então, as grandes concentrações, cerca de um milhão e meio de pessoas, se reúnem ali. E aí, na medida do possível, o povo se reveza, alguns sobem, outros descem e chegam também ao convento. Nessa movimentação cheia de alegria, de boa vontade, mas também com uma logística muito competente, preparada tanto pela equipe organizadora da festa, quanto com o apoio também dos poderes públicos, estadual e municipal, para que tudo corra bem, as pessoas se sintam atendidas, todo mundo possa vir e prestar a sua homenagem à Nossa Senhora da Penha. Todo mundo que vem, é claro, traz também aquela expectativa e aquela boa vontade própria do Romero, que sabe que um lugar onde vai muita gente, onde há grande concentração de pessoas, nem tudo, às vezes, funciona ou ocorre da maneira como gostaríamos ou como julgaríamos ideal. Então, todo mundo vem com um pouquinho mais de paciência, se tiver que esperar um pouco o transporte da van, que sobe e desce do convento, vem com paciência, se, de repente, se aglomera um grande grupo e a visão dos atos celebrativos fica um pouco, assim, prejudicada. O importante é vir com esse coração aberto e perceber que tudo, até mesmo essas pequenas dificuldades, também são bênção e possibilidade de nos tornarmos mais próximos de Nossa Senhora e, é claro, mais próximos de Seu Filho, o Ressuscitado. Ai, que alegria. Frei, agradeço, viu? Muito obrigada pelo seu tempo. Será que a gente consegue ver a imagem que está atrás do senhor ali naquela janela? Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue ver a tua vista ali. Olha que coisa mais linda, Frei. Nossa, que bonito, que bonito. Ali tem um pouco do mar, ó. Aham, lindo, lindo. Obrigada, meu querido. Deus abençoe a festa de vocês, viu? Fique com Deus. Muito obrigado. Tudo de volta, Raul. E apareça aqui no Espírito Santo. Opa, vou levar a sério esse convite, Frei. Obrigada, viu? Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau. Abraço você me acompanhando aí do Espírito Santo também. Logo mais aqui na programação, você vai ter um presente, viu? De acompanhar algumas dessas programações que o Frei falou pra gente. E durante toda a nossa programação, tanto depois do Vida em Foco, você vai acompanhar a festa da Penha. Mas eu quero lembrar você que hoje nós começamos oficialmente a campanha de Jesus da Santa Chagas de 2024. E esse é um ano muito especial, porque é o ano de São Pio, é o ano em que nós estamos rezando, intercedendo pela terra prometida. Então, esta campanha é uma campanha muito especial, que, portanto, desde já você consegue fazer parte deste sonho que nasceu no coração do Padre Reginaldo Manzotti. Essa primeira etapa já de abril, nós vamos rezar pelas famílias. Ou seja, você vai entregar a sua família a São Pio. A Jesus da Santa Chagas, é claro, mas pela intercessão de São Pio, já que é o ano de São Pio na obra Evangelizar. Você vê o QR Code na tela, você já pode nos ajudar. É uma doação extra que nós pedimos, pra que a gente possa ampliar a obra Evangelizar. Sempre que você ver campanha de Jesus da Santa Chagas, saiba que é uma campanha de ampliação da evangelização, pra que a gente possa chegar mais longe, a mais lares, a mais famílias e rezar por você que está conosco. Você vai receber na sua casa, esse cartãozinho que você vê ali na tela, que tem uma oração especial feita para a sua família. Então nos ajude, seja, como sempre, generoso e vamos juntos nesta campanha de Jesus da Santa Chagas 2024. Convido você a assistir hoje o concerto que vai acontecer daqui a pouquinho, logo depois do programa Vida em Foco, que aconteceu já na abertura da Festa da Penha e que agora nós entregamos pra você que está conosco aqui, de presente. Curta esta abertura da Festa da Penha lá no Espírito Santo. Fica com Deus, amanhã encontro você às três e meia da tarde.